Olá, meus amigos, é um prazer estar de volta aqui gravando vídeos para vocês. Primeiro, dizer para o público que quer, que gosta de fruta, que quer ter uma fruta em casa, que quando for comprar uma fruta pela internet, primeira coisa que tem que fazer, você já foi enganado? Já, eu também já fui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar informação sobre quem está vendendo. E tem alguns vendedores que não tem nem telefone para você fazer contato, que você tenta ligar, pelo menos tenta ligar, ver se a pessoa te atende. Fala, eu estou com um problema assim, apareceu uma praga aqui, o que eu faço? Ah, você, a muda veio com doença, como é que eu faço para curar isso? Ou então você me repõe a muda? Não, tem pessoas que não tem nem telefone, não tem nem contato. Pega o telefone desses caras, liga para eles, vê se vocês vão te atender. Então, se você fizer isso, você já vai eliminar 90% desses vendedores. No Google direto, no Mercado Livre, em outros lugares. Então, compra realmente de quem tem condição de te atender e sabe o que está fazendo. Essa é a primeira recomendação. Bom, mas eu estou aqui para mostrar hoje para vocês uma coisa maravilhosa, uma fruta que é um espetáculo. Isso aqui é um maracujazeiro. Maracujazeiro é o gênero passiflora, e ele é um fruto originário da América do Sul. Mostra aqui, meu filho, chega mais perto dessas colunas aqui de frutíferas para o pessoal ver. Então, ele pertence à família Passifloraceae, né? E são, na verdade, são trepadeiras, né? Tem alguns que são arbustos, né? Mas ele é originário da América do Sul e tem até do centro-norte do Brasil, né? Que é o maior centro de distribuição geográfica do maracujazeiro, né? Olha aí, o que vocês estão vendo são flores e formação. Olha a quantidade de frutos que tem uma planta dessa. Olha aqui, meu filho, mostra aqui, ó. Ó uma frutinha aqui, iniciando a jornada dela. Trouxe essa muda, essa muda aqui e plantei. Até plantei aqui no quintal de uma forma bem amadorística, né? Olha aqui, ó. Olha que beleza aqui, ó. Olha aqui, quantidade de frutos. Olha aqui, meu filho, ó. quatro, cinco, dez plantas de frutinho aqui junto. Então, um pezinho desse, que é pequeno, na verdade, tem aí umas, já umas oitenta, noventa frutas, né? Então, ele é muito produtivo. É uma variedade muito produtiva. Então, é uma variedade assim, que vale a pena você ter um cantinho aí no seu quintal. Não só no quintal, você pode ter um apartamento e aí você tenha uma grade lá e você coloca um vaso embaixo, né? Planta ele e ele vai crescer ali e vai dar uma série de frutos ali, né? Se você não quiser, quando o fruto estiver maduro, corta, deixa em cima da janela e os pássaros vêm se alimentar, vem beija-flor, vem tudo isso, né? Então, você está criando um bem. Mas fica aqui a minha recomendação para vocês que querem ou que gostam ou que vão comprar frutas pela internet. Pega o telefone, liga para esse cara, liga para o vendedor. Ó, escuta, vê se o cara sabe o que ele está vendendo. Vê se ele vai ter condição de te orientar na adubação adequada de uma cova, né? O modelo de cova que você deve fazer, o tipo de cova, que tipo de vaso você deve plantar, se você for plantar em vaso, ou que tipo de lavoura você vai desenvolver. Esse aqui é um caramanchão, né? Mas então, vê se o vendedor sabe alguma coisa a respeito disso, né? Ou pelo menos vê se ele está disposto a te atender direito. Porque essas grandes empresas, né? Que estão aí em primeiro lugar no Google, no Mercado Livre e tal, os caras nem atendem. Eu estou falando isso para você porque antes de gravar esse vídeo, eu fiz o teste com todos. Ninguém me atendeu, e o que me atendeu, eu peguei inclusive e comprei, do que está em primeiro lá. Comprei alguma coisa só para ver o que é que ele ia, como é que ele ia me atender. E ele está lá, frete grátis e um monte de coisa. Tudo bem, eu peguei e comprei. Só que na hora de fechar o pedido, não tem frete grátis. Eu tive que pagar o frete, tá? Falei, tá bom, eu vou pagar. Vou pagar, depois eu falo com ele. Paguei, tentei entrar em contato por telefone, não tem telefone, né? Porque diz que ele está no sítio, e lá no sítio não atende telefone. Mentira, é papo furado, né? Então, aí tem aquele FAQ, né? Que vocês tentam fazer isso, tentam responder as perguntas através de um FAQ, que é para você nem entrar em contato com eles, né? Aí eu mandei uma mensagem, né? Dizendo, olha, eu vi um anúncio seu, estava com frete grátis, eu comprei, né? Mas na hora me cobraram o frete, e eu paguei porque eu queria comprar, né? Então, eu quero saber o que você tem a dizer a respeito. Para mim não é importante o dinheiro, para mim é importante a idoneidade da sua empresa. Você está dizendo que o frete é grátis, aí na verdade me cobrou o frete. Aí sabe o que o cara respondeu para mim? Falou, você comprou porque você quis, ninguém te obrigou a comprar. Você pagou o frete porque você quis. Olha o tamanho da cara de pau do camarada, né? Então, esse tipo de coisa deixa a gente extremamente revoltado, né? Então, é isso que eu quero que você faça antes de comprar alguma coisa, tá? Entra em contato. Você está fazendo um plantio doméstico? Vou contratar um engenheiro? Não. Vou ver se o vendedor que me vendeu pode me orientar. É assim que a gente faz. Agora, se for um plantio comercial, aí não. Aí você já tem que contratar um engenheiro, né? Alguém que tenha um conhecimento mais técnico a respeito do plantio, ok? Bom, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu fiz aqui um vídeo legal, mas eu fiz também um desabafo, porque eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Então, agora eu vou mostrar o maracujá aberto. Olha aqui. Olha aí que maravilha. Aqui uma outra fruta, ó. Esse aqui já estava aberto. Eu vou abrir a outra para vocês verem que... Deixa eu só podar aqui, ó. Aqui é. Podar aqui, ó. Para vocês verem que espetáculo de fruta, ó. Carregada, ó. Olha aí. Agora eu vou experimentar, né? Olha aqui, olha que beleza. É divino isso aqui. Maravilhoso. Um espetáculo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês.